A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta festa está em outro contexto maior, que é a celebração dos nossos 120 anos da presença dos missionários do Verbo Divino em terras brasileiras. Música 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 Muito bom celebrar esta história de 50 anos. E muito bom também nós que eu, o Alberto, os que são da Diocese, diversos leigos, irmãos e irmãs que são da Diocese de Mogi das Cruzes, muito bom para nós sabermos que toda esta história acontece aqui na nossa Diocese. Então a minha presença aqui, claro, é para agradecer a Deus com todos na Eucaristia, por esta riqueza de presença evangelizadora que acontece na Diocese de Mogi das Cruzes, através desta Casa de Nazaré. Claro que os 50 anos desta Casa se inserem nos 120 anos da presença da congregação do Verbo Divino aqui no Brasil, e claro que se inserem em toda a universalidade da presença evangelizadora e missionária desta congregação dos missionários do Verbo Divino. O Verbo Divino é a nossa comunhão, nos reúne em seu nome, nos envia em missão, nos reúne em seu nome, nos envia em missão. A missão de construir uma nova sociedade, trabalhando bem unidos, vivendo em comunidade. Agradecemos a sua presença nesta celebração de 50 anos de fundação de Casa Nazaré. As dificuldades, as alegrias, as colaborações e apoio que recebemos de tantas pessoas. Lembro-me do trecho do livro Eclesiastes 3.11. A obra de Deus se realiza para cada tempo. Agradecemos os missionários do Verbo Divino, que prepararam esta festa com muito carinho. Agradecemos a ajuda das voluntárias do trabalho dos funcionários da Casa. Com gratidão, pedimos ao Senhor Deus que os recompense em sua vida. Agradecemos a sua presença. Agradecemos a sua presença. Agradecemos a sua presença. Agradecemos a sua presença. Agradecemos a sua presença.